Imagina você adquirir uma placa nova, nova, você vai conferir, mesmo modelo, mesma revisão, porém, um conector veio soldado errado, e isso está, na verdade, influenciando na hora de você colocar a placa na carcaça, porque não dá encaixe, e aí você vai ter que mudar, você vai ter que consertar a burrada que foi feita lá na fábrica, porque senão, o que vai acontecer? Você não vai ter como trocar a placa do cliente. É, se você, assim como eu, achou que já tinha acabado, inclusive eu acabei de remontar o notebook, acabei de remontar, tudo bonitinho, tudo parafusado, e qual que é a última peça que geralmente a gente coloca? O teclado? Então, ótimo, peguei o teclado aqui agora, tá, vou conectar aqui, mas Rodrigo, espere, não tem conector de teclado? Cara, eles conseguiram trocar conector, mandar, enviar sem conector, o que que é isso? Gente, é impressionante isso, eu estou revoltado aqui, olha, o conector até está aqui, só que ele é diferentão, ele é bem diferente, Entrei em contato com o pessoal, que me vendeu a placa, eles falaram que vai me mandar um áudio, vou aguardar o áudio deles, vamos ver o que que eles vão falar, tá, porque eu não posso, não posso fazer nada aqui, a placa está na garantia, eu até tenho o conector aqui, tá, vou ver com eles, Provavelmente eu removo esse, esse conector aqui, e soldo aqui, né, provavelmente vai ser isso, olha só o que eu descobri aqui, é, os botões, não sei se está muito bom aí para vocês verem, essa placa aqui é a nova, tá, os botões estão aqui embaixo, os botões do touchpad, tá, E os botões dessa aqui, já fica em cima, olha aqui, aqui já não tem botão, tá vendo? Outra coisa que eu percebi, aqui tem essa partezinha preta, e é onde tem os LEDs, essa é a placa antiga, e a placa nova, ela veio o local, mas ela veio sem os LEDs, ó, olha isso, Cadê? Olha aí, não tem LED, os LEDs não estão presentes, teria que refazer a placa, Isso acontece comigo, isso? O que que é, o que que é o problema aí? Foi, foi praga de vocês? Alguém pôs praga, pode falar, alguém pôs praga? Jogar pra mim! Bom, vamos começar, né, vamos lá, se você tem dificuldades em estar fazendo soldas e dessoldas de conectores, conectores plásticos também, de componentes SMDs, Eu tenho um curso, tá, de soldagem e dessoldagem de componentes SMDs, aonde eu dou várias dicas, tá? O valor deste curso é de apenas 30 reais, pra você fazer o download dele, né? O link pra download dele é 30 reais, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, se você quiser realmente este curso, eu vou fazer um desconto de 10 reais, é, vai sair por 20 reais o curso, para isso basta estar usando o cupom de desconto, que eu vou deixar aqui na tela, tá? Use esse cupom de desconto e você pode estar adquirindo ele no nosso site, www.disquerecuperar.com.br Bom, olha só, não consegui acessar o HD do cliente Ok, mas vamos ver se o que a gente fez funcionou Primeira coisa que eu já posso avisar é que os LEDs não funcionaram Tô com medo de mexer aqui e acabar desligando Confia em mim, os LEDs não funcionaram Já já eu mostro, depois se desligar não tem problema O mouse, ele está mexendo Olha aí E vamos ver se ele está clicando Por exemplo, aqui, ó Ah, que susto Tá, tá clicando Tá bom E o mouse do botão direito, está clicando? Ele tá meio ruim aqui Vamos lá Ok, estou clicando, mas nada está acontecendo Deixa eu ver aqui no meu computador ali, por exemplo Clica, mas nada acontece Que beleza, Rodrigo Nossa, quanta alegria E olha que a gente testou, hein Estava passando Então, o lado direito não está funcionando O lado esquerdo está funcionando Ok, teclado Vamos fazer o teste do teclado Colocar aqui E vamos ver se ao menos o teclado está sendo reconhecido Ó, já apertei o S Não vai O F não vai O G não vai Algumas teclas não estão funcionando E notem que é na fileira Tá Eu não sei dizer se o teclado já também já tinha algum problema Tá Ó, aqui já não funciona Funciona E beleza Vou ter que conversar isso aqui com o cliente Ok HD Qual que é o problema do HD? Vamos ver se a gente consegue acessar o HD O Toshiba Que é o HD que está nele Ele sequer mostra a saúde É como se ele sequer estivesse funcionando Tá Não funciona Bom pessoal Seguinte A gente tentou Né Vocês Há de convir comigo Que a gente tentou É Bom Outra coisa Que eu Verifiquei aqui E notei É que está faltando O conector Do drive de CD E fora alguma outra coisa Que talvez acabou Passando Batido Então eu entrei em contato com o vendedor Expliquei para ele a situação Expliquei para ele sobre as trocas Na verdade todas essas trocas que eu Que eu fiz Tá Todas essas modificações que eu fiz na placa Foi tudo com a permissão do vendedor Ok Então eu não fiz nada aqui nessa placa Que ele não me permitisse fazer E o vendedor falou o seguinte Ok Pode retornar a placa Não tem problema O cara é gente boa Ó Quem tiver interesse Vou fazer até a propaganda para ele aqui É o Gleymar Ok Gleymar informática Tá aí até o telefone dele Ó Para quem quiser E Aí Ele falou só o seguinte Que ele teria um trabalho agora De ter que recolocar Né Tudo de volta E Eu me dispus A estar recolocando Ou seja A gente vai Voltar com a placa A originalidade dela Toda E é isso que a gente vai fazer agora Ok E aí E aí E aí E aí Obrigado. Trocas realizadas, tá? Assim, claro que não fica como o original, né? Vai ter algumas marcas aqui de fluxo. Isso não tem como tirar, tá? Já esfreguei demais aqui, ó. Tá? Já passei. O máximo que eu podia passar de álcool e tudo mais. Não tem como ficar original. Ainda vou colocar aquele plástico, né? Aquela proteção por cima. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês devem ter notado que esse conector aqui, ó. Ele superficialmente deu uma derretida. Mas é porque vocês estavam vendo no microscópio, né? Se a gente olhar a olho nu, eu quero até dar um foco nele. Ó. Tá vendo? Você praticamente não vê que ele está derretido, tá? Claro, se a pessoa tiver uma visão muito boa, ela vai conseguir. Aqui tá o conector, né? Que a gente colocou agora. E olha só. Eu acho que nem tá dando pra ver. Ah, tá dando pra ver uma marca aqui, ó. Que eu limpei. Tá vendo? Isso daqui não tem como tirar, tá, pessoal? A única forma que eu sei que dá pra tirar é com água, tá? Mas eu não vou botar água na placa dele, não. E você deve estar pensando, Rodrigo tá louco, cara. Água? Não. Que isso? O cara ficou louco mesmo. Depois eu vou fazer um vídeo a respeito, ok? Vamos aqui também, ó. Dar uma olhada no outro conector de bateria que a gente fez na troca, ó. Olha como é que ele ficou. Tá? Vamos ver do outro lado aqui. Ficou desse jeito. Vamos ver também os botões. Como é que ficaram os botões. Olha aí. Os botões SW6 e o SW7. E removi o LED, tá? Removir os LEDs. Como teste final, vamos ligar a placa. Pra mostrar para o vendedor, né? Que a placa está funcionando. Ó. Placa ligada. Vamos ver se vai gerar imagem. Já gerou imagem. E tá aí. Ok? Então, foi isso, pessoal. Infelizmente, aqui agora, eu preciso comunicar o proprietário, né? Informar para ele que, infelizmente, aqui, a compra que a gente fez não deu certo. Vou dar mais uma pesquisada para ver se eu encontro alguma outra placa idêntica, né? E passar um novo orçamento para o proprietário e ver se ele vai querer adquirir uma outra placa para a gente, aí sim, fazer a troca e, aí sim, devolver o notebook para ele. De toda forma, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o like. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho, para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Espero que você tenha aprendido qualquer coisa com este vídeo, tá? Por este motivo que eu estou postando ele. E é isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.